Jesus amado, ele está drogado? Dá uma cozinha para ele parar Não adianta, vai escutar Os caras estão cozinhando ao contrário de... Eu acho que é droga, acho que não Olha aí Agora ele parou Se ele vai aqui para o lado da esquerda, ele bate? O tubarão ainda está vindo para cá, vai para a praia, daqui a pouco vai voltar mais Beba, tá indo aí Olha aí, olha aí Não vai matar ninguém ainda Vai lá no pote, vai lá no pote Tomara que ele não pote, ele bate sozinho Olha, vai para o outro lado Meu Deus do céu, olha o cara de bicicleta vindo para ele, olha lá Sai daí Ai meu Deus, que perigo Ele vai voltar, ele vai voltar agora Não vai nada, ele vai toda a vida Amor, vai do lado dele e vão me mandar ele parar Amor, vai do lado dele e vão me mandar ele parar Desce do carro, desce do carro aí. Desce do carro. Ele está drogado ou acha? Está drogado, sem celular aí. Eu estou filmando. Não, desce do carro. Desce do carro aí. Desce do carro. Não, desce do carro. Faça volta. Eu sou da polícia, desce do carro. Eu também sou da polícia. Então nós vamos ver quem é da polícia. Desce do carro. Para. Desce do carro. Desce do carro. Liga para a polícia. Vai matar um? Vai matar alguém ainda, cara? Vai ou não? Está aqui, olha. Eu estou me transmitindo. Eu estou me ligado sobre a solicitação de um cara andando bêbado aqui, cruzando aqui. Meu Deus.